Oi, pessoal, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Então, hoje é quinta-feira e eu estou aqui para mais duas lições, né? Para a gente colocar em dia as lições por causa dos dias que eu fiquei sem gravar. Então, eu estou gravando duas por dia. Então, hoje eu vou ler a lição 206 e 207. A felicidade pede ação. Assim como as flores e os frutos resultam da ação da árvore, o estado agradável de espírito brota de procedimentos saudáveis. Como as grandes obras, as pinturas, murais e estátuas admiráveis que pediram longa paciência aos que os fizeram, O crescimento interior, o controle dos pensamentos e emoções, até a vinda dos ideais superiores, pede que se envolva a mente com ideias nobres, façam-se as ações correspondentes e nisso se persista. Como todas as grandes coisas, a felicidade não vem de graça. Lição 207 Não deixe para o apagar da vida o cuidado com a paz interior, o crescer no espiritual, o amar os outros, o fazer o bem. Os assuntos do coração não podem ser deixados para depois. Não são as conquistas externas que fazem você feliz. Se assim fosse, as pessoas ricas seriam as mais felizes. Ajuste o seu interno com o externo, de modo que o externo colabore com o seu interno e o seu interno realize maravilhas no externo. Se é grande internamente, faça muito no externo e mostre a Deus o que faz com o que recebe. Quando o campo interno é positivo, tudo resulta bem na vida. Bom pessoal, essas foram as lições de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante dessa lição. Então, fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.